Música Nós estamos aqui num projeto Terceira Cruzada Evangelística A Glória de Deus Hoje pela manhã, hoje dia 26 de novembro De 2022, não é isso Fabiana? Exatamente E nós estamos por essa manhã aqui Uma ação social E hoje eu estou aqui registrando aqui na cozinha As mulheres que estão trabalhando aqui Para fazer esse comer A missionária Fabiana Dá um abraço aí para os irmãos que estão inscritos no canal A paz do Senhor primeiramente, bom dia E eu quero agradecer a cada um que está inscrito no canal Quem não se inscreveu, pode se inscrever E que a palavra do Senhor está sendo pregada É que é um prazer estar trabalhando para fazer a obra do Senhor Antes eu estava de satanás, trabalhava nesse mesmo Fazendo comida, mas não fui meu inimigo Mas hoje eu tenho honra e orgulho de trabalhar com o Senhor, amém? Amém, Glória a Deus A gente está mostrando aqui a nossa missionária Daiane Que está nos ajudando aqui fazendo o almoço aqui Com os médicos, com os pessoal que estão vindo Vindo nos ajudar Manda aí algum recado aí para os irmãos do canal Nessa manhã nós nos ajudamos com a paz do Senhor, amém? Nós queremos dizer que o Senhor trata, né? Ao Senhor, porque o Senhor tem nos proporcionado no momento assim, né? Inclusive os irmãos que ainda não são inscritos, né? Que vêm se inscrever, né? Que vêm para compartilhar, né? Porque nós temos o Senhor nos escolheu, né? Para pregarmos a palavra, para trazer as boas novas Nessa manhã nós estamos fazendo isso assim, né? Fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, amém? Glória a Deus, amém Amém Mostrar para vocês aqui, ó Essas mulheres guerreiras A nossa pastora Mulher guerreira aqui, ó Trabalhando aqui para O funcionário Evanilde Mulher trabalhadeira Amém Isso aqui, amado É para a obra de Deus Essas mulheres guerreiras aqui Trabalhando aqui para Ação social Onde nós estamos Fazendo Para a glória de Deus E Jesus aqui está sendo Sendo exaltado, amém? Passando aqui para vocês Os irmãos aqui Que estão inscritos no canal Para se inscrevam Deixa o seu like, amém? E eu vou estar mostrando O passo a passo Da cruzada evangelística Que vai acontecer Mais tarde Às 19 horas Onde nós vamos estar adorando No nome de Jesus, amém? E daqui a pouco Eu passo mais para vocês Do canal